Será que essa também pode ser a tua dúvida ou teu problema aí referente ao registro de marca? Você tá com a marca indeferida pelo INPI e de repente a situação é a mesma situação da Eliane que mandou para nós aqui no canal essas seguintes perguntas né questionamentos a empresa dela né ela foi fundada em 2018 pelo que ela diz aqui e foi indeferida devido a uma empresa de 2021 tá aqui o primeiro comentário que ela me trouxe segundo comentário que ela colocou minha marca foi indeferida sendo que a minha empresa tem muitos anos no mercado e essa é recente não é o mesmo nome é parecido que faço e aqui embaixo embaixo minha a minha deu conflito com terceiros irregistrável artigo 124 aí não dá para fazer mais nada né como que eu faço a partir disso então se a tua situação aí é o caso similar ao caso da Eliane tá e não só o caso dela se você tá encaminhando um pedido de registro de marca se você teve a marca indeferida por qualquer motivo que seja tá essa aula vai te ajudar tá vai trazer algum direcionamento que você precisa conhecer antes de solicitar um pedido de registro tá se provavelmente se a Eliane soubesse dessas informações ela evitaria um problema de ter uma uma marca indeferida lembrando que cada caso é um caso pode ser que o motivo dela seja por considerado pelo NPI a marca dela realmente imita ou ela é similar uma marca já registrada mas dependendo da avaliação a gente ainda tem argumentos para reverter para favorável mas a maioria dos casos de indeferimento de marca tá maioria dos casos de indefendimento de marca quando traz a questão de um pedido de registro que imita né ou é semelhante a uma marca já registrada é muito difícil você reverter uma decisão do NPI tá bom vou mostrar isso para vocês então se você tá vendo esse vídeo agora que eu peço é que você se inscreva aqui no canal dá um curtir aqui gostei nesse vídeo é a forma de ser retributado se inscreva aí esse conhecimento que eu tô parando aqui gerando para você já são um total aí de 108 lives só esse ano em 2022 a gente tem desafios de fazer mais 110 lives aproximado ainda esse ano vou fazer isso pra bater 280 lives então se você tá aqui vendo esse vídeo dá um gostei se inscreve e compartilha esse conteúdo porque aí do teu lado o mercado que você compra o próprio produto o e-commerce que você compra o teu produto que você consome um amigo teu que empreendedor pode estar nesse exato momento usando o nome uma marca que se ele enviar para registro de marca no NPI essa marca pode ser indeferida e o fato de uma marca ser indeferida traz outras consequências possíveis tá possíveis olha só voltando vou voltar um pouquinho para trás que você deveria saber que você deveria saber ter esse conhecimento tanto a Eliane como outros caso da Eliane que é uma marca indeferida você que tá vendo esse vídeo que chegou aqui provavelmente também está com problema de marca indeferida também está com problema de marca indeferida um adendo que eu trago para vocês aqui eu até vou escrever no mapa que vocês gravem muito bem essa informação tá vou escrever no mapa aqui pra vocês olha só antes de não ser tratado a questão de indiferimento vou mostrar na revista como se acessar e vou trazer umas informações que vai ajudar você ter mais compreensão o que que você precisa saber com base numa pedido de registro que pode levar ao indeferimento qualquer pedido de registro tá que o simples fato de o fato de solicitar de solicitar posicionar melhor aqui vou botar o mapa maior o simples fato de você realizar o pedido de registro da marca o que acontece não te dá direito sobre ela você de fato você de fato não deveria usar a marca sem antes fazer realizar realizar análise de viabilidade tá porque se você ó o fato de realizar o pedido de registro da marca não te dá direito sobre a marca tá não te dá tu apenas tem o que aqui com base nisso aqui você tem apenas uma expectativa do direito você não tem o direito sobre a marca você não deveria tá não deveria não deveria usar a marca sem antes fazer uma análise de viabilidade isso é muito sério gente tá nem solicitar um pedido de registro sem antes ter feito uma análise de viabilidade ok e outro ponto o fato de você se usar se você usar a marca e ela tiver conflitos isso é crime contra propriedade isso é crime pra ser mais simples tá contra direitos crime contra botar uma linguagem mais simples pra que todos entendam tá o que eu quero dizer com isso aqui pra vocês todo mundo deveria ter essa consciência o fato de você solicitar um pedido de registro de marca e agora tua marca foi indeferida não te dá direito sobre a marca que apenas gera uma expectativa de você ser futuramente o 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 para saber se ninguém usa já essa marca antes de você. Senão, o que acontece, como o caso da Eliane? Se a marca dela foi indeferida devido a uma marca mais nova que entrou com o pedido de registro antes do dela, e essa marca ganhou o registro a partir de agora, não sei quanto tempo está registrada essa marca. Daqui a pouco essa marca que indeferiu o pedido da Eliane já está registrada desde 2021, como ela falou, botou o ano ali, não sei, já está um ano registrada, não sei. E aí? Se a marca dela foi indeferida e essa marca já estava registrada há um ano, como exemplo, tá? Essa marca estava registrada há um ano e a Eliane usou essa marca por um ano e foi negada, quer dizer que durante um ano a Eliane, sem saber, estava cometendo um crime contra os direitos marcários e contra o titular dessa marca. Esse é o maior problema do indeferimento. Gente, o maior problema do indeferimento não é ah, eu perdi a minha marca, vou ter que mudar a marca. É o problema aqui. Quando você tem uma marca indeferida, e em 90% dos casos do indeferimento é porque não foi feita uma boa avaliação para saber se aquela marca era viável. Você simplesmente foi lá, contratou uma empresa que de repente essa empresa falhou na avaliação da marca, ou não também, tá? Ou você tentou fazer sozinho esse processo, você não entendia como funcionava o processo de registro de marca, não entendia o que é uma marca, não pesquisou o suficiente, não estudou o manual de marca o suficiente, encaminhou um pedido de registro. E aí você continua usando a tua marca. Se você teve a tua marca indeferida e o motivo do indeferimento era para uma marca já registrada e você olhar lá qual é a marca, essa marca já está no mercado há mais tempo, tipo há seis meses, um ano, essa marca que levou o indeferimento da tua marca, ela, se ela quiser, ela pode entrar com uma ação judicial contra a tua empresa e buscar reparação ao dano que você cometeu. Gente, o uso de uma marca sem ser o dono dela, salvo se ela não estiver registrada por ninguém, ninguém é dono, mas se ela tiver alguma marca similar, parecida, já registrada, que tenha o direito sobre essa marca, e você usar essa marca por um ano, dois anos, isso é crime. E é equivalente a um crime de pirataria, porque você está usando uma marca que é de outra pessoa. E eu não estou dizendo que você é culpado por isso. você é do outro lado que está tendo uma marca indeferida hoje, você teve esse indeferimento muitas vezes por falta de conhecimento. E o meu papel aqui no YouTube é trazer esse conhecimento para vocês. Por isso que em todos os vídeos meus você vai encontrar, e eu bato muito nessa tecla, antes de encaminhar um pedido de registro de marca, você tem que estudar a legislação, estudar o manual de marcas, senão você vai dar um tiro no escuro, é uma loteria. E eu vou mostrar para vocês aqui. Agora, eu estou aqui já há 10 minutos gravando essa aula, temos aí 6 pessoas aqui, e só tem um gostei nesse vídeo. Será que o meu conteúdo não está sendo legal? Beleza! Se você está vendo a gravação desse vídeo aqui, e se for legal esse conteúdo, dá um gostei, porque é a forma de repribuir. E quanto mais gostei eu tiver, mais conteúdo eu vou gerar aqui para ajudar você. Ok? Então, gente, o problema do indefinimento é as consequências que ele traz para o teu negócio, esse é o maior problema. É você ter que mudar para a tua marca, se você tem uma loja física, mudar a placa, a fachada, se você tem um site, tem que tirar o teu site do ar, porque está infringindo o direito da tua marca. E se você não fizer isso, pode não acontecer nada contigo aí. Pode não acontecer nada. Pode não acontecer nada. Pode nunca acontecer nada com você. Você pode ficar usando 10 anos essa marca indeferida. Mas, pode que o titular dessa marca saiba que você é indeferido, porque ele tem como saber disso, saiba que você está usando uma marca de forma indevida e possa buscar essa reparação e a garantia dos direitos dele via judicial, se ele quiser. Tá bom? Então, entenda antes de tudo, você não poderia estar usando uma marca que foi indeferida. Se você usa a marca e ela tiver conflitos, isso é crime. Então, esse é o ponto que você deveria saber. Outro ponto, gente, que você tem que saber é que o órgão responsável, se você teve uma marca indeferida, você já sabe disso. Você já sabe que é o INPI que você vai encaminhar o pedido de registro. Ele nunca vai ligar para você, ele nunca vai te notificar, e não vai te avisar tem outra marca igual a sua. é você que é o responsável quando vai solicitar ou a empresa que você contratou, ou a empresa que você contratou que vai ser responsável por cuidar da tua marca e fazer todo o processo para você. Contratou a minha empresa para fazer isso por você, é nós que vamos cuidar todo o teu processo. Se você vai fazer sozinho o teu processo, você vai ter que ir lá acompanhar toda a tramitação. Então, se hoje você tem uma marca e alguém foi lá e já registrou uma marca igual a tua, o INPI não vai ligar para você, é o Aguinaldo, aqui de Manaus tem alguém tentando registrar uma marca igual a tua que está aí em São Paulo, ou aí no Rio Grande do Sul. Você não vai querer usar essa marca mais? Não é assim que funciona. O pedido de registro é por quem solicita o pedido. Então, se você teve uma marca indeferida, observe bem os motivos. Vamos entender agora o motivo pelo qual foi indeferida a marca, por exemplo, aqui da Eliane, pelo que ela colocou aqui, é irregistrável, porque a marca, por conflitar com marca de terceiros. Eu vou abrir a revista de propriedade industrial, se você não sabe como acessar a revista, não sei se todo mundo sabe, então eu vou mostrar para vocês como acessar a revista agora aqui. Beleza? Vou abrir o site do INPI, vou voltar para o site, o link do site está na descrição do vídeo, então não se preocupe. O site do INPI Direto tem aqui, para você acessar a revista de propriedade industrial, você vai acessar aqui. Eu estou mostrando aqui a revista, você poderia acessar o Busca para olhar para a publicação, mas eu vou mostrar a revista hoje para vocês, porque lá na revista a gente vai ver, na revista a gente vai ver, os casos de indeferimento, e aí eu vou explicar para vocês os casos, os casos que realmente são viáveis, ou não, se buscar uma reparação, tá? Vou mostrar para vocês casos reais, que aconteceram hoje, hoje é dia 16 do 8, eu vou publicar, 16 do 8, hoje é terça-feira, estou perdido na semana, é, terça-feira. Então hoje foi a publicação da revista, eu vou mostrar para vocês. Agora uma coisa que eu vou fazer com você, que está aqui ao vivo comigo. Eu tenho a Sara aqui, super, 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 van, beta no YouTube, tem o Ateliê dos Laços, cara, vocês três me mandaram perguntas, eu só tenho um gostei no vídeo. Eu não vou responder a pergunta de vocês, se eu não tiver mais gostei aqui, tá? É a forma que você tem que retribuir, você quer que eu te ajude? Então pelo menos faça parte também, me ajuda a compartilhar esse conteúdo, beleza? É o mínimo que eu te peço. Agora se não quer também, beira, exatamente, tá bom? Então, olha só, vou mostrar aqui a revista, pra você saber aonde você vai acessar, se você quiser olhar outros casos em deferimento, pra você aprender o que leva uma marca em deferimento. Você deveria saber disso, se você fez um pedido de marca sozinho. Se você é um profissional de direito, e está querendo trabalhar com registro de marca, e não sabe encontrar e estudar a revista, pra aprender com os casos, acorda, gente, você tem que estudar a revista. A revista tem todas, na revista aprende muito. Você clica aqui, você vai acessar a revista propriedade industrial. Quem não sabe o que é a revista propriedade industrial, a revista propriedade industrial, é o meio oficial pelo qual o INPI publica todos os despachos. O que é um despacho? Todas as publicações. Quando você faz um pedido de registro de marca, o INPI publica nessa revista. Quando houve uma movimentação no teu processo, no teu processo que precisa ser publicada, vai ser publicada na revista. Por exemplo, você sofreu uma oposição, a tua marca foi indeferida, abriu exigência no teu caso, todos os despachos oficiais o INPI vai publicar na revista, porque isso tem que ser público, gente. Quando você solicita um pedido de registro da tua marca, esse pedido de registro, esse pedido de registro da tua marca, ele tem que se tornar público para que qualquer pessoa no Brasil possa saber que você está tentando registrar a marca. E tem um período aí de 60 dias, se alguém quiser questionar esse pedido, pode questionar. Isso é direito para manter a igualdade de qualquer pedido de registro. Então, quando a tua marca foi indeferida, você pode ter falhado na hora de avaliar se existia uma marca igual. E todo o processo, todo o pedido de registro de marca, como eu acabei de falar, ele é público. Se eu quiser saber hoje se a marca Agnaldo Galberto está registrada, qualquer um de vocês pode acessar o site do INPI, pesquisar o meu nome lá, vai estar lá a minha marca registrada. Entende? Por isso que tem a revista de propriedade industrial. É o local onde o INPI torna-se público qualquer pedido e a partir dali, você pode acompanhar os despachos semanalmente ou buscar também lá no busca do INPI, tá? Outro detalhe. Às vezes me perguntam aqui, Agnaldo, mas eu não encontrei minha marca na revista de propriedade industrial, mas está no busca. Gente, a publicação na revista de propriedade industrial é uma só. Eu solicitei o pedido, ele vai aparecer na revista de hoje. Não vai depois aparecer na revista de amanhã, de terça, na verdade, na outra semana, novamente. Só vai aparecer na revista que foi publicado. Aí você acessa o busca pra lá teu pedido, ok? Depois em outro vídeo eu falo sobre isso, tá? Olha só. Então, aqui ó, você vai baixar o PDF da revista. Eu já baixei ele aqui, eu vou abrir aqui o PDF, tá? Então aqui nós estamos com a revista de hoje. Eu vou até posicionar melhor aqui pra mostrar na tua tela. Posicionar aqui pra que eu consiga mostrar pra todo mundo, tá, gente? Deixa eu botar a tela aqui. Gente, é ao vivo, então eu estou adaptando aqui essa tela pra poder, que todos vocês consigam acompanhar aqui. Aqui. Ótimo. Então aqui nós estamos na revista de propriedade industrial, tá? A de hoje. Melhorar o posicionamento dela aqui. Aí. Aí. Agora sim. Então aí, ó, gente. Opa. Tô com... Gente, eu tenho quatro telas aqui, então eu tenho que, às vezes, me perco. Mas vamos lá. Essa é a revista de hoje, ó. 16 de agosto de 2022. Foi publicado hoje o pedido. Os pedidos, né? Enfim. Tá bom? Então aqui. Se quer entender os motivos e indeferimentos de muita marca, você vem aqui, página 3, indeferimentos, ó. Exame de indeferimento, tá? Vamos fazer um cálculo simples. Quanto é importante você estudar o manual de marcas e entender a legislação? Porque, olha só, de marcas indeferidas aqui, página 3.368 para as marcas definidas. Nós temos aqui, deixa eu pegar a calculadora, são... Olha só. Vou pegar a calculadora, vou botar aqui. Acompanha a linha aqui, ó. 3.368 e 3.503 a marca. Então, 3.503 menos 3.368. Só para nós fazer um cálculo. Nós temos aqui um total de 135 páginas. Na média, depois eu vou contar com vocês, na média, vamos considerar 5 pedidos indefinidos por página vezes 5, que é a média, tá? Nós temos aproximadamente, depois eu vou calcular de novo, 600 pedidos e registro de marcas negados hoje, tá? Hoje, aproximadamente, deixa eu fechar aqui, que eu já estou com muito conteúdo aberto, tá? Eu não carregando. Aproximadamente hoje, nós temos 670 marcas negadas. São 670 empreendedores como você aí, com marcas negadas, tá? E o que que leva uma marca a ser negada? É não respeitar a legislação, é conflito com marca já registrada, ou, enfim, a marca tem característica propaganda, a marca é descritiva, tem vários motivos que levam. Mas a maioria dos casos que a gente vê aqui na revista, e você pode olhar baixando a revista, é marca que conflita com marca já registrada. E isso poderia ser evitado com uma simples análise de viabilidade. Uma simples análise de viabilidade com quem entende da legislação. Eu tenho no canal que outros vídeos que eu falo como fazer análise de marca, tem um vídeo que está no meu canal que eu falo, que eu dou o direcionamento para você saber o que estudar para entender análise de marca. Agora, se você não tem paciência para estudar, você pode contratar um profissional qualificado é para fazer análise para você. Isso é possível, entende? Para saber se a marca é viável. E no caso teu, que você teve a marca indeferida, eu recomendo que você procure um profissional, se você fez sozinho o pedido, você procure um profissional para fazer a avaliação do motivo pelo qual a tua marca foi indeferida. eu vou mostrar alguns casos reais aqui que vai ajudar você a ter uma interpretação sobre isso. Mas, se você não quiser desistir da tua marca totalmente, procure alguém para fazer análise processual do teu caso. Eu faço isso, a minha empresa faz, se você quiser buscar a minha empresa, tenha o link abaixo aqui, contar para a minha empresa, mas você pode buscar quem você quiser que você confie. mas busque alguém que você possa confiar, que vai fazer uma análise assertiva. Porque se teu motivo for indeferimento, como o caso do indeferimento da Eliane, eu já adianto para vocês aqui que a chance de você conseguir reverter para favorável um pedido indeferido assim é mínima, mínima, mínima. A chance é que você vai ter que trocar de marca, sendo bem simples e direto. Agora, se você mesmo assim, cara, eu quero saber a fundo, é uma análise processual, é uma verificação processual do motivo do indeferimento, a gente faz isso aqui na empresa, vai ter um custo para você fazer isso, e aí a gente vai conseguir dar um parecer técnico que se ainda vale a pena fazer um recurso contra o indeferimento. Porque se você fizer, gente, outro ponto que é importante você saber, se você teve a marca indeferida, a última chance para salvar essa marca é fazer o recurso contra o indeferimento, tá? Essa é a última chance. Ok? Aguinaldo, ensina a fazer o recurso? Não tem como eu ensinar aqui no YouTube em uma aula a fazer o recurso, porque para você saber fazer um recurso do indeferimento, você tem que ter lido todo o manual de marcas, entendido toda a legislação, saber analisar se a marca é viável. Isso é o mínimo necessário para você saber fazer um recurso contra o indeferimento. como é que você vai argumentar para o IMPI que a tua marca é viável se você não sabe nem avaliar se uma marca é viável? Entende? E um recurso contra o indeferimento é quase uma petição, muito similar a uma petição judicial, não é uma página que você vai lá. Como esses dias eu vi um recurso que foi feito onde a pessoa que não sabia, e eu respeito essa pessoa, tá? Por falta de conhecimento, foi lá, pagou a taxa do recurso do indeferimento, que é 475, se eu não estou enganado, foi lá, pagou a taxa, você aí pode fazer isso sem saber o que está fazendo, foi lá, pagou a taxa do recurso e botou assim lá no, foi lá, abriu o E-Marca, lá o formulário, em vez de fazer o recurso de forma correta que você tem feito por falta de conhecimento dessa pessoa, pela sua humildade, pela sua simplicidade, ela foi lá, abriu o formulário, porque no formulário que você encaminha o recurso, você pode colocar um texto lá também, mas não é assim que se faz o recurso, o recurso tem que fazer uma petição, é um documento, mais que uma página, em média, tem de 10 a 15, 20 páginas, dependendo de cada situação, com toda a argumentação jurídica, demonstrando porque é viável fazer, você entende ser possível a convivência da marca tua com a marca que levou o indeferimento, por exemplo, só que essa pessoa que teve o indeferimento pela sua humildade, tentando salvar a sua marca, o que ela fez? ela foi lá e preencheu o formulário manualmente e botou assim, mais ou menos assim, ela botou, senhor presidente do INPI, venha aqui por meio, através desse formulário, solicitar que reveja o motivo pelo qual você indeferiu o meu pedido de registro, eu trabalho tanto, sofrido, não tenho dinheiro, e perder a marca minha vai ser um prejuízo enorme para o teu negócio, para o meu negócio, então eu peço pelo amor de Deus que você reveja o meu caso e aprove a minha marca para que eu possa usar e fazer o meu negócio crescer e assim que seja que Deus te abençoe, mais ou menos foi isso a história, entende que um recurso de uma marca, um pedido de uma marca não é dessa forma que deve ser tratado, a marca do teu negócio aí, que porventura foi indeferida se isso foi o teu caso, ela representa toda a tua história, todo um legado, todo um trabalho, um esforço teu, e aí agora ela foi indeferida, você pode perder tudo isso, tem que começar do zero com uma nova marca e eu sei as consequências que isso dá para o teu negócio, agora se você fez sozinho o pedido de registro e a tua marca foi indeferida por conflitar por outra marca, você é o responsável por isso, porque você não foi lá estudar, seja por falta de conhecimento, seja porque você nunca viu um vídeo meu ou se você viu um vídeo meu e não me escutou e preferiu acreditar nos outros vídeos que tem aqui no YouTube que vão lá e dão dicas em si, essa semana eu vi um vídeo, um comentário de uma seguidora que disse que aprendeu a registrar marca num vídeo do Sebrae e ela acreditou que toda a informação estava correta lá e teve a sua marca negada por acreditar que o vídeo do Sebrae realmente estava mostrando tudo que era necessário, o vídeo do Sebrae que tem aqui no canal do YouTube falando sobre registro de marca te dá um bom direcionamento e o objetivo deles é até ajudar, mas você que está fazendo sozinho o processo de registro você precisa entender que tem que buscar mais conhecimento entende? senão você vai estar fadado a ter uma marca indeferida como o LN então gente se você teve a marca indeferida você precisa buscar um profissional se você não entende sobre isso para avaliar o teu caso porque se você for contratar um profissional para fazer um recurso contratar um indeferimento vai custar para você aproximadamente um valor de mercado um recurso de quem sabe fazer de forma séria que não tem coisa pronta que faz um recurso do zero em média no mercado de R$1.450 até R$3.500 um recurso tabela da OAB se eu não estou enganado o São Paulo é R$4.000 uma manifestação não estou enganado mas em média o mercado quem faz trabalho sério cobra de R$1.450 até R$3.000 para fazer o recurso contra o indeferimento porque é algo que tem que ser construído do zero não existe modelo pronto tá então por que é importante você contratar um profissional para avaliar se o teu caso vale a pena você fazer o recurso para você não gastar um dinheiro lá de R$1.500 R$2.000 e fazer um recurso de algo que não vai ser revertido para favorável então você precisa confiar muito no profissional que vai avaliar o caso teu de indeferimento porque se esse profissional fizer de graça para você para vender o recurso depois tá para vender o recurso para você depois se ele fez de graça a análise e disse que é viável alerta tenha atenção se você não pagou nada para isso tá eu vou voltar a repetir o que eu falei aqui agora há pouco se teu registro da marca foi indeferido pelo mesmo caso da Eliene por conflitar com marca já registrada as chances são mínimas de você conseguir reverter isso então eu aconselho que você pegue um profissional de alta confiança para analisar o teu caso se você ainda quer salvar essa marca se ainda isso é possível tá vou mostrar na revista aqui agora para vocês alguns casos reais tá bom gente quem está fazendo pergunta as perguntas eu respondo quem está chegando agora aqui por exemplo a pergunta eu respondo no final da live tá final da aula eu deixo 10 minutos e vou responder no final da aula tá bom então quem fica até o final que eu vou responder as dúvidas de vocês beleza então gente a indeferimento aqui ó vou lá vou abrir vou pegar um caso aqui vou mostrar para vocês tá aleatório olha aqui vou pegar a primeira página de cara escolher o primeiro que apareceu aqui não vou pegar esse caso mas eu vou mostrar esse caso por exemplo a marca reproduz ou imita registro de terceiros tá outro detalhe importante vocês tem que saber dividir as coisas gente marca registro de marca patente não é registro de marca patente é patente de invenção de utilidade é quando eu crio algo novo eu crio uma nova utilidade para uma funcionalidade inventei uma carteira high tech que não existe ainda digital eu criei uma patente que essa carteira não existe no mundo aí é patente ah mas eu criei uma carteira com designer novo aí eles industrial marca é o nome que vai na tua carteira no teu produto não é patente só para vocês alinhar conhecimento aqui também tá bom então olha aqui esse caso não sei quem é a empresa que está público eu vou só dar um zoom aqui para você ver o detalhe do despacho claramente para que fique claro para vocês isso tá bom olha aqui a marca reproduz ou imite os seguintes registros de terceiro sendo portanto irregistrável de acordo com o inciso x tá 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 né aqui beleza olha esse caso eu antes de ler outros casos eu vou falar sobre vou falar sobre essa questão mas antes eu quero só confirmar aqueles dados que eu falei no início para vocês tá olha aqui página 1 2 3 4 5 é 6 então fiz o cálculo certo tá 6 por página mas aproximadamente 5 por página tá vocês tem vários casos mas vamos voltar nesse primeiro e vocês vão ver que todos aqui tem a mesma descrição muito parecido tá ó caso 1 a marca reproduz imita registro de terceiro sendo portanto irregistrável tá esse é um caso outro caso e ó um detalhe que você tem que observar existe um procurador aqui então aqui é uma empresa que é procuradora não sei quem é essa empresa você pode ver todas as marcas que tem procurador são empresas que estão representando tá o que eu quero dizer isso para vocês quer dizer que essas empresas já eram péssimo trabalho não pelo contrário provavelmente essas empresas a grande maioria são empresas sérias tá mas sim é possível no caso daquela marca ali prever o motivo do indeferimento quando é muito claro nós vamos pegar um caso aqui real e vamos avaliar para vocês ter a própria conclusão de vocês tá mas você precisa pegar uma empresa quando você for escolher uma empresa que você possa confiar pode ser minha empresa pode ser qualquer outra empresa tá porque se uma empresa avaliou a tua marca disse que é viável não encontrou o conflito e lá no final a tua marca foi indeferida por um conflito o que ela não tinha localizado antes e se era possível ter visto antes então de certa forma pode ser que o analista dessa empresa falhou na sua análise e se o motivo do indeferimento foi uma marca anterior ele falhou mesmo ele não encontrou a marca entende? tá então entenda isso se uma marca foi indeferida e uma empresa avaliou essa marca que fez tudo você tem que avaliar esses pontos se essa empresa lá atrás quando avaliou a tua marca disse pra você assim olha José a gente avaliou encontrou algumas marcas que conflitam com a tua e entendemos que as chances são pequenas de sucesso do teu registro e você mesmo assim quis registrar a marca foi alinhado isso antes o que acontece com nós aqui quando a gente encontra conflitos relevantes a gente mostra pro nosso cliente diz olha a gente recomenda buscar uma nova marca a não ser que o cliente já use a marca há muito tempo a gente busca ver se tem outras alternativas viáveis e que respeita a legislação a gente deixa claro isso quando a gente falha é que a gente pode falhar também tá eu assumo essa responsabilidade junto com o cliente teve casos que a gente já falhou claro que teve casos que a minha equipe não por uma falha ali do sistema a gente assumiu o erro e a gente fez novos pedidos de registro pro nosso cliente sem cobrar honorários é o mínimo que eu posso fazer só que nem eu e ninguém pode ter a 100% garantia total porque a decisão final sempre é do órgão competente que é o NPI mas eu consigo sim como empresa entender e avaliar se é viável o teu registro e identificar anterioridades tá então isso eu consigo sim tá bom deixa eu limpar tá então nesses casos aqui nesses casos aqui que eu estou encontrando marca imita registro de terceiros é o principal motivo de indefinimento mais um aqui a marca reproduz outro mais outro aqui tá aqui ó outro a marca reproduz a marca reproduz registro de terceiros tá a marca imita ou reproduz registro de terceiro portanto é registrável e aí vai descendo é a maioria dos casos de indefinimento e é o que me fez fazer essa live aí e a Eliane tá aí hoje eu tô respondendo as tuas dúvidas Eliane tá tá aí assistindo a aula aí ó a marca reproduz é a maioria dos casos de indefinimento tá maioria dos casos aqui vou passar mais um caso ó marca reproduz ou imita tá gente se o teu caso for esse caso volta a destacar a chance é mínima de você conseguir reverter é mínima a chance tá bom e aí quando que você pode reverter tá eu vou pegar até esse caso aqui vou selecionar vou botar no mapa pra deixar bem claro pra vocês e eu vou compartilhar a tela aqui e vou mostrar espero de vocês aí um gostei no vídeo quem ainda não gostou não botou aí o gostei vai lá se inscreve no canal é o que eu peço pra vocês aí pra me ajudarem tá indeferimento pelo motivo do inciso aqui do artigo 124 tá tá aqui a marca reproduz ou imita o seguinte registro terceiro sendo portanto irregistrado de acordo com o inciso aqui do artigo 124 beleza ok quando acontece isso aqui a chance de você conseguir reverter para favorável é mínima digo que de 10 máximo 20 10 a 20% e olha lá muito cada caso tá é mínima tá é mínima outro ponto ter CNPJ com o nome não adianta não muda nada tá CNPJ com o nome não muda nada pra reverter tá um detalhe se a marca estiver registrada há mais tempo você ter no CNPJ é mais uma prova que você tá cometendo um crime usando a marca de um terceiro entendeu então ter o CNPJ registrado muda alguma coisa não gente quando que você vai conseguir quando que você vai conseguir mudar quando que uma situação dessa aqui pode ser quando pode ser favorável e você pode conseguir uma reversão quando situações assim quando comprovadamente houve concorrência desleal desleal uso indevido plural ou as marcas são visualmente e foneticamente diferente e o INPI falhou na análise é muito difícil tá ok então quando acontece que raramente você vai conseguir reverter ter o CNPJ com nome ter mais tempo em empresa muito difícil tá gente quando que é favorável quando comprovadamente acontece uma questão de concorrência desleal uso indevido de direito autoral marcação visualmente e foneticamente diferente houve uma falha do INPI só nesses casos que eu entendo que é viável deixa eu explicar concorrência desleal tá explicar concorrência desleal e muitas vezes caso concorrência desleal da equipe judicial tá bom o indeferimento do INPI você não vai brigar com o INPI judicial pra reverter isso são raros os casos a não ser quando há uma falha muito grave do órgão e pra você entrar judicial você vai gastar e não é barato muitas vezes a gente chega em conclusão que o nosso cliente que vale mais a pena é entrar com um novo pedido buscar uma nova marca do que entrar judicial contra o INPI porque vai passar de 10, 12, 13, 15 mil aí uma ação judicial contra o INPI pra reverter pra favorável um pedido de registro isso com escritórios sérios advogados sérios que conhecem na matéria então não vale a pena você entrar judicialmente contra o INPI pra reverter um indeferimento da tua marca são poucos casos que vale a pena concorrência desleal o que eu entendo como concorrência desleal tá quando a marca que já estava registrada não poderia desconhecer a tua existência vamos supor um exemplo que já aconteceu quem está atuando em parceria judicial como se é um caso de um cliente nosso do nordeste esse cliente aonde ele tinha uma loja já registrada uma loja e o vizinho dele ou seja a 500 metros de distância da loja dele copiou parte da marca dele e foi lá e registrou no INPI essa marca ok copiou até da parte do desenho visual da marca ok tá copiou parte da marca e registrou o meu cliente descobriu isso e foi lá e tentou registrar também depois sem me conhecer teve a marca dele negada e o outro conseguiu o registro de fato tá e o meu cliente que usa a marca usava a marca há 20 anos teve a marca perdeu a marca em relação ao que usava a marca há dois anos e registrou primeiro pela legislação quem registra primeiro a marca é dono da marca e não tem que questionar tá se você usa a tua marca há 10 anos e você nunca registrou essa marca e chega o Agnaldo e usa a marca há um ano e registra primeiro que você o direito é do Agnaldo não ter o que usa há 10 anos porque o Agnaldo foi lá e solicitou o pedido primeiro agora quando tem situações que está previsto na lei quando tem situações onde eu não poderia desconhecer a tua existência aí entra uma questão de concorrência desleal prática anticomercial tá o caso que eu subi lá do nordeste no cliente nosso o concorrente dele estava a 500 metros de distância geograficamente tá comprou a marca parecida e tem mais agravantes olha só ele já trabalhou anteriormente na empresa no meu cliente ele comprou já foi tipo meu cliente já foi um fornecedor de produtos para a loja dele e chegou um certo ponto que ele se achou dono da marca e registrou a marca conseguiu o registro e depois está querendo proibir meu cliente de usar então aí é uma prática de concorrência desleal tá se você conseguir demonstrar isso administrativamente durante o processo legal no NPI tá se você conseguir comprovar isso administrativamente durante o processo legal no NPI você consegue reverter isso como que você faz isso é você fazendo uma oposição nos primeiros 60 dias mas você tem que fazer também pedido de registro ou lá no final do processo você fazer um pedido de anulação daquele processo que foi aprovado anulação não garante que você vai conseguir tá porque você deveria ter se manifestado lá no início e pode ser que você não consiga perante o NPI também comprovar tudo isso você vai ter que entrar judicial aí não é nem contra o NPI você vai entrar na esfera cível mesmo com uma distuta judicial referente a concorrência desleal e depois que ganhar judicial vai reverter vai pedir a reversão desses direitos lá no NPI tá então entenda que se você não tem a marca registrada você tá vulnerável porque depois se você vai ter que brigar judicial o custo dessa briga judicial ela vai onerar muito teu negócio vai passar de 10 mil facilzinho a não ser que você teve um advogado aí que é teu amigo teu parceiro que faça de graça pra você ou que faça com valor muito barato pra você só que um detalhe se esse advogado não for especialista da área não entender a matéria de propriedade intelectual propriedade de marca direito de marcário ele pode botar tudo a perder que foi o caso desse cliente que eu tô atendendo aqui hoje tá ele contratou um advogado amigo dele fez mais barato pagou lá 5 mil pro advogado o advogado não conhecia a matéria não entendia todas as questões de concorrência de leal essas questões de conhecimento que eu acabei de trazer aqui pra você não fez de forma certa perdeu os prazos legais e virou uma bagunça que agora a gente tá tentando resolver de novo buscando um outro caminho pra ele tá então assim se você vai buscar um profissional da área de direito pra fazer qualquer defesa pra você certifique que esse profissional saiba da matéria entenda sobre marca tá bom e se você teve um caso de indeferimento aonde esses casos que eu mostrei aqui a pouco as chances são pequenas de reversão quando existe então concorrência desleal você tem uma chance de reversão né que é essas práticas comerciais o fato de não poder alegar o desconhecimento os indivíduos de direito autoral vamos supor lá que o cara foi e copiou de você a marca literalmente registrou primeiro que você mas ele foi lá e copiou exatamente o teu desenho vamos supor tem aqui a Joype eu tenho aqui vamos supor que eu não tivesse registrado a marca Joype tá não tivesse solicitado o pedido você viu minha marca achou bonito ali meu desenho e veio e copiou meu desenho e foi lá e fez o registro da minha marca e eu não registrei minha marca então você pode reverter isso você pode até conseguir como uma estratégia sobre direito autoral porque mesmo que você não tenha o registro do nome né mas o desenho você é dono pelo direito do autor e aí você pode entrar com uma ação judicial buscando reparação ao dano do uso do teu direito autoral é uma outra estratégia que é possível buscar uma reversão mas não vai garantir a exclusividade sobre o nome só sobre o desenho e aí é uma briga contra direito autoral e você usa isso ao teu favor pra fazer um acordo ou negociação e conseguir recuperar a marca é uma estratégia por exemplo tá ou quando realmente ali o INPI errou na sua análise e poderia ter aprovado outra marca que às vezes acontece e você pode reverter senão são muito pequenos os casos que você vai conseguir reverter essas situações ok tá então gente deixa eu voltar aqui pra tela tá então quando acontece isso alerta vermelho atenção nesses casos de indefinimento você pode olhar a revista que eu tava mostrando agora um pouquinho pra vocês aqui na revista tem vários casos aqui que você vai encontrar de indefinimento tá e aí tem outros casos que eu já trouxe aqui que eu não vou abordar agora que é os casos a marca é descritiva tá tem os casos de indefinimento se é o teu caso a marca é descritiva a característica da propaganda é um termo comum técnico né são outros motivos que podem ter levado de indefinimento quando são descritiva termo comum característica de propaganda às vezes tem chance de reverter a chance é maior de reversão quando há essas questões mas tem que ser analisado o processo tem que ser analisado daqui a pouco você tá tentando registrar uma marca que é totalmente descritiva e não adianta nem fazer recurso porque não vai ter conseguir não vai conseguir reverter tá um exemplo eu avaliei uma marca que tinha como palavra partes partes em inglês que é peças né pra registrar peças não tem o que ser feito o INPE indefiniu por termo comum descritivo não tem o que ser feito tá então avalie aquela situação eu tô focando muito aqui nos casos que mais acontece que a tua marca imitando marca já registrada e por que eu tô batendo muito nessa tecla porque gente gente se a tua marca conflita com uma marca já registrada você já tá cometendo um crime contra o direito dessa outra marca simples assim você pode perder muito pode essa brincadeira ser muito mais caro que você possa imaginar tem casos vai procurar no Judo Brasil lá tem casos de 50 mil de indenização eu já vi casos de 500 mil de indenização por uso indevido de marca beleza tá onde que você faz eu já vou ler responder as perguntas aonde que você vai buscar mais conhecimento gente sobre esse assunto vou mostrar aqui um caminho rapidinho tá manual de marcas do NPI tem tudo que você precisa saber se você quer aprofundar o teu conhecimento tá deixa eu botar na primeira página o link tá na descrição do vídeo manual de marcas tem tudo que você precisa saber tá vocês deveriam saber antes de entrar com o pedido de registro de marca sobre o exame substantivo é no exame substantivo aqui no manual de marcas que o NPI trata como ele avalia todos os casos de marca tá é no exame substantivo que o NPI vai avaliar vai explicar como que ele analisa se a tua marca é viável ou não se a tua marca foi indeferido se a tua marca foi indeferida foi indeferida porque você fez sozinho esse processo foi porque você não estudou essa parte do exame substantivo faltou conhecimento encaminhou um pedido de registro de marca que foi indeferido porque não respeitava os princípios legais então se você quer estudar e aprofundar mais e entender o porquê que a tua marca foi negada você tem que estudar o exame substantivo tá não é pouco conteúdo é bastante conteúdo sim leva-se tempo eu treino a minha equipe aqui a minha equipe leva de 90 dias a 6 meses pra estar num nível aceitável pra poder analisar uma marca a gente tá gravando uma formação de analista de marca já só do exame substantivo estão passando são mais de 80 aulas só do exame substantivo que eu tô gravando para a formação da analista de marca tá porquê que eu tô dizendo isso pra você que entender se a marca é viável ou não você precisaria entender tudo sobre o exame substantivo se não acontece o que porventura você tá vendo esse vídeo aqui tua marca vai sendo inferida porque você não conhecia e tudo bem você assumiu esse risco quando você encaminhou um pedido de registro de marca sem buscar mais conhecimento tá então você sabe onde que tá já disse onde se pode buscar mais conhecimento manual de marcas agora eu vou tirar um tempinho aqui e vou responder as dúvidas que vocês mandaram aqui tá bom beleza ok então gente não tem segredo o registro de marca não é brincadeira é algo sério pode custar a vida do teu negócio tá e pra você evitar qualquer problema se você tá fazendo sozinho isso você tem que estudar manual de marcas tem que estudar a lei não adianta você pular etapas caso contrário se você não tem esse tempo busca um profissional que você confia pode ser minha empresa pode ser qualquer outra empresa que você queira tá então mas você tem que entender que a marca representa todo teu sonho todo teu negócio quanto vai custar pra você aí que teve uma marca indeferida ter que mudar de marca hoje sem contar toda a questão que você pode ser responsabilizado se a pessoa se a pessoa identificar que você tentou registrar a marca que você tá usando quiser buscar a reparação disso beleza eu vou ver aqui as perguntas de vocês vou compartilhar as respostas deixa eu só abrir aqui e aí . 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 A senhora está perguntando ali, como que faz a questão para ter mais clareza, classe 35, abrange muitos segmentos, fica difícil ter mais clareza. Essa é uma dúvida que todos vocês têm, muitos de vocês têm, como saber quais segmentos eu vou proteger a minha marca. Primeiro ponto, você tem que entender qual é o negócio que você vai proteger. A falta de entender qual é o negócio que você vai proteger, entender a fundo o que esse negócio abrange, é a primeira dificuldade que você vai encontrar para saber qual classe. Tem que interpretar isso, entender qual é esse negócio. A classe 35, se você estudar toda a classificação da 35, você vai ficar muito claro lá que ela abrange tudo o que envolve a parte comercial de um negócio. Ou seja, gestão de negócio, acessionamento de negócio, recrutamento de seleção, contabilidade, tudo o que envolve uma gestão comercial de um negócio. Então, tudo o que envolve a gestão de um negócio é a proteção comercial. Ou seja, na minha visão, qualquer empresa, qualquer um de vocês que venda um produto ou um serviço, seja advogado, seja médico, seja dentista, seja um treinamento, precisa proteger a 35. Ah, Aguinaldo, mas eu vendo treinamento, eu não tenho uma loja. Você vende treinamento, então você faz um processo de venda, de serviço ou produto. Simples assim. Então, eu entendo que se você, na minha percepção, qualquer um de vocês que está aqui, precisa registrar na classe 35 inicialmente já de cara. E mais a classe que efetivamente protege a finalidade do seu negócio. Tem casos que a 35 já protege tudo? Sim. Agora tem casos que precisa ampliar a proteção. Vamos imaginar uma loja de roupa. Se essa loja de roupa vender várias marcas de roupa e ela não tem uma marca própria, só 35 protege a loja de roupa para comércio de roupa? Sim. Ele poderia proteger em outras classes para proteger, por exemplo, redes sociais e outras áreas também, mas só 35 já protege um comércio de roupas, por exemplo. E ele vai colocar lá tudo o que ele vender, tudo o que ele tiver ali dentro do comércio lá nas simplificações. Comércio de vestuário, comércio de armarinhos, comércio... E mais as outras questões que também fazem parte do seu negócio. Gestão do negócio, apresentação de produtos em meio digital, em sites para venda, exposição, feiras... Porque uma loja pode ir em uma feira e expor seus produtos para venda. Então tem que olhar estrategicamente e entender o que o negócio faz e tudo o que envolve aquele negócio. Assim você vai ter clareza de quais classes proteger. Aí você vai lá para a lista de classificação e pesquisa lá. A loja faz exposição comercial também. Opa, tem lá, feiras e exposições comerciais. Então eu protejo também. A loja faz desfile de moda com finalidade comercial. Então eu vou lá e pesquiso lá. Tem essa opção. Ah, mas não tem essa opção. Então tenta entender o que está por trás daquele serviço para poder ter clareza e ir lá encontrar algo similar. São raros os casos que você vai precisar fazer uma livre especificação. Eu falo isso em outro vídeo, mas para quem sabe o que é, quem não sabe vai estudar no Manual de Marcas, onde você vai escrever lá algo que não tem. Tudo tem, tá? Então vamos lá, vou repetir um outro exemplo referente à classe 35. Eu tenho uma clínica médica. O serviço de clínica médica, a prestação de saúde, serviço de saúde, ele é prestado dentro da classe 44 e protege o serviço ali. Mas a partir do momento que eu vendo um serviço, que eu ofereço e me digitar um serviço para consulta e eu vendo um produto, um serviço online ou presencial, eu deixo de prestar um serviço de saúde e estou prestando um serviço de comercialização. No momento que o médico me vende uma consulta médica, ele está sendo um vendedor ali, não está sendo um médico. A partir do momento que eu entro dentro da clínica médica, eu estou prestando um serviço de saúde. Da porta para fora, onde ele está me vendendo a consulta, ele está me vendendo um serviço. Então eu entendo, no meu entendimento, que eu deveria proteger 35 e 44. Um outro exemplo que eu trago para vocês aqui, tá? O difícil não é compreender o segmento de proteção. A dificuldade maior de vocês e de todos os advogados que eu dou mentoria é entender sobre o negócio do cliente de vocês. E aí vocês não entendem o negócio, vocês falham no registro, na análise da marca, vocês falham na proteção e o cliente de vocês daqui um ano, dois, três, vai ter o registro da marca frágil e vai encontrar outro usando a marca dele registrada também em outra área e você falhou em entender o negócio do teu cliente. Esse é o ponto, tá? Gente, eu dei só 10 minutos e vou tentar responder o mais rápido possível agora as próximas porque está estudando o meu tempo. Eu tenho uma mentoria ainda hoje às oito e meia. Uma reunião presencial e eu preciso nessa mentoria. Beleza? Vamos lá. Aguinaldo, eu tentei registrar um blog... Vou só posicionar melhor aqui. Aqui. Tentei registrar um blog... Entenda, estou adaptando aqui para dar certo, tá? Tem que registrar um blog NSL 35, classe 35. Gente, NSL 11, 11 é a edição da classificação. 35 é a classe. Especificação, assessoria, consultoria e informação empresarial. Acho que fiz errado. Não sei. O que o teu blog vai fazer? Entende, meu amigo? Não sei. Se o teu blog só tem finalidade educacional, não é a classe 35, tá? Então, não sei se você errou ou não. Se o teu blog tem finalidade educacional, não é a classe 35. E se você tivesse pesquisado na lista de classificação que tem lá, se tu entrar... Tem outros vídeos meus que eu mostro. Eu não vou abrir agora. Não tem tempo para mostrar isso aqui agora. Mas se você entrar lá no MPI, em marcas, guia de marcas, vai lá, tem lista de classificação de produtos e serviços. E pesquisar, fazer o mínimo que é isso, entrar lá e pesquisar. E você pesquisar a palavra blog, você vai encontrar que o blog tem na lista de especificação em uma classe específica lá. Eu não vou dizer qual é a classe. Então, você tem que fazer a parte. Primeiro ponto. Se você vai botando um blog, eu não sei qual que é o blog. O teu blog pode ser um blog que eu vou botar e vou vender produtos e serviços. Aí é a classe 35. E aí não é só essa especificação que eu colocaria. Eu colocaria mais outras especificações. Porque se você vende produtos e serviços... Quais são os produtos e serviços que você vende no blog? Você vende um livro? Você vende um e-book? Você vende roupas? Você vende o quê? Você vende consultoria? Não sei. Ah, mas o meu blog não vende nada, Guinaldo. É só um blog educacional. Então, não é a classe 35 que eu vou proteger. Eu protegeria igual a 35 como forma preventiva. Mas o meu blog, o meu site ali, ele não tem finalidade de vender nada. Eu não vendo nada. É só educacional? Não é a 35, é outra classe. Entende? E aí, volto a dizer. A dificuldade é vocês entenderem o que vocês fazem, de fato. E aí, entendendo o que é o teu negócio, você vai lá e vai facilitar a pesquisa, tá? Diferente da análise de marca, gente. A análise de marca, você tem que entender o teu negócio. Mas o principal, entender o que é uma marca dentro dos princípios legais, princípios marcários. Propriedade industrial. Senão, você não tem condição de fazer uma análise de marca, tá bom? Ateliê dos Laços. Ateliê dos Laços. Vamos ver aqui. Se eu não me pergunto, Ateliê dos Laços. Meu pedido foi para guardando o exame de mérito. Beleza. Se teu pedido está aí guardando o exame de mérito, é uma fase onde o NPI vai avaliar o exame de ser viável. Eu acabei de mostrar aqui o manual de marcas, onde você pode ir lá e estudar o que é o exame de mérito, tá? Que é o mesmo de exame substantivo. Basicamente, é o mesmo que são sinônimos, tá? É no exame de mérito que o NPI vai entender e vai avaliar se você tem os méritos necessários para ser dono dessa marca. Agora, eu pergunto, Ateliê dos Laços. Quem avaliou a tua marca? Se a tua marca é Ateliê dos Laços, a chance que a tua marca seja negada é muito alta, tá? Pela minha experiência prática. Muito alta. Que se já tiver espaço dos laços, casa dos laços registrada, é a mesma marca. Então, eu pergunto para a Ateliê dos Laços. Quem fez a análise de viabilidade da tua marca? Foi você? Você estudou o exame substantivo e entendeu o que é uma marca registrável? Se você fez sozinho essa pesquisa e não foi estudar isso lá, para tudo, vai lá estudar. Não espera sair a decisão do NPI. Não espera terminar o exame de mérito. Porque o esperar o exame de mérito ser concluído pode ser tarde para você. De repente, você está cometendo um crime usando uma marca que fere direito de outras marcas, ou a tua marca é totalmente descritiva, o NPI entenda assim. Então, não espere terminar o exame de mérito para ter certeza se a tua marca for sair, tá? A chance é que você não consiga o registro. Então, se a tua marca está em qualquer um de vocês, a marca está em exame de mérito, não quer dizer nada, gente. O exame de mérito é uma parte tradicional do NPI para avaliar se a tua marca é viável e no final vai tomar decisão, tá? Muitos de vocês confundem. Ai, minha marca passou do período de oposição. Estou tranquilo agora? Não. Sem sair a decisão do NPI, você não... Só vai ficar tranquilo para usar uma marca se foi feita uma análise de viabilidade correta, tá? Com alguém qualificado, como a minha empresa, um bom profissional que estudou, que entende sobre isso. Caso contrário, você não vai ficar nunca tranquilo sem sair a decisão do NPI, porque você está registrando uma marca que você não sabe se ela vai ser aprovada ou não, se você não fez uma análise assertiva, uma pesquisa assertiva anteriormente, tá? Meu benefício, dê like, suas lives são ótimas. Obrigado, muito obrigado, gratidão. Obrigado, Ateliê do Laço, gratidão também. Daqui a pouco eu vou ter que sair, se puder responder, agradeço. Meu caso não é uma marca de negócio, é um blog e o domínio eu já tenho. Como eu acabei de responder já, né, amigo? No teu caso, se a tua marca for um blog e não tem finalidade de vender nada, não é a classe 35 a proteção, tá? Eu já tinha minha marca desde 2017. A pessoa que fez a patente foi em 2021. Ok? Acabei de responder aqui na live, Eliane, que tempo de uso de marca não te diz nada, não te dá direito nenhum. Direito nenhum, entre aspas, tá? Não quero dizer que eu tenho direito nenhum. Claro que você tem direito quando você usa uma marca há mais tempo. Mas quando você entra no NPI e você não solicita o registro da marca, você perde o direito da tua marca. Na verdade, não é tua a marca. Gente, a gente tem que costumar falar, ah, é minha marca. Vou dar um exemplo aqui, tá? Agnaldo D'Alberto é meu nome e minha marca porque tá registrado. Ponto. Simples assim. Agnaldo D'Alberto é minha marca, é meu nome e é minha marca. Só pode existir um Agnaldo D'Alberto registrado no segmento que eu protegi. Protetor de sonhos é minha marca e tá registrada. Aqui. Joype é minha marca? Fui eu que criei pra minha empresa, mas não é minha marca ainda. Tá em processo de registro. E eu tô assumindo o risco aqui porque a gente fez uma análise e a gente entendeu o que é viável. Se eu falhei na minha análise, eu posso ter minha marca indeferida. Pode acontecer? Eu acredito que não, porque a gente fez toda uma avaliação. Tem umas levemente conflitantes, mas a gente fez a nossa avaliação e entendeu o que é viável. Mas pode ter marca indeferida. Não vou dizer corre, que isso que foi, eu tive marca minha, que eu encaminhei pedido negada pelo MPI. A gente vai ter que fazer um recurso, mas é de um outro projeto meu. Então, se acontece comigo, que tem experiência, eu já analisei mais de 6 mil, 6, 7 mil marcas. Eu e a minha empresa a gente já analisou. Gente, com o nosso também acontece marca indeferida. Então, se é difícil pra nós, às vezes, conseguir aprovação de uma marca, imagine quem não estuda o manual de marca, tá? Então, muito importante isso. Deixa eu voltar aqui. Às vezes eu me perco no que eu tô falando, tá? Então, no caso do ELN, tempo não muda em nada, tá? No caso da minha marca, está com o nome do meu CNPJ, eu posso fazer outra e registrar? Sim. O ideal é que você busque uma nova marca que seja viável, ELN, que não conflite com a outra marca, né? E aí precisa fazer uma análise de habilidade. Como eu falei, eu posso ajudar, minha empresa pode fazer por você, tem o link na descrição. Ou você vai estudar o exame substantivo, vai entender como se faz uma análise de marca lá no manual de marcas do MPI. E aí vai fazer uma análise antes de escolher uma nova marca e começar a usar. Se fizer uma análise bem feita, você tem chance, sim, de conseguir já ir usando essa marca até que seja aprovada, tá? A análise bem feita, ela te dá garantias, dá segurança, para que você já possa usar a marca e não precise esperar uma decisão do MPI. Claro que você vai assumir o risco de, porventura, o MPI negar também. Pode, né? Mas diminui significativa a chance de um indeferimento quando a análise é feita por um profissional qualificado, tá? Se a minha empresa fez análise para você, a gente vai conseguir te dar um nível de assertividade e dar a chance de sucesso no registro da tua marca, tá? Então, se você vai fazer por conta, você tem que estudar e é você que vai ficar responsável por isso. Pode acontecer e você encaminhar um pedido, achar que é viável e ser indeferido, como já aconteceu aí com a Eliane, né? No caso real. Obrigado, Deus abençoe, eu que agradeço, querida. Vixe, foi isso que aconteceu comigo, bem esclarecido, eu não registrei e perdi. É, infelizmente, né? Infelizmente, querida, você não registrou, perdeu, não sabia que o outro tentou registrar, foi lá, fez o pedido. Se você tivesse feito uma simples análise da tua marca, hoje aqui na empresa, você tem uma base. Hoje é aqui na minha empresa, a gente cobra R$390,00 só para analisar a marca, para saber se ela é viável, tá? Se ela é viável. Se for uma análise de indeferimento, é mais que isso o nosso parecer, tá? Mas uma marca, para saber se ela é viável, a gente cobra R$390,00. Por R$390,00, ele poderia ter evitado de encaminhar um pedido de registro que veio ser negado porque já tinha uma marca registrada, tá? Um exemplo. Agora, Agnaldo, eu não tenho R$390,00 para analisar a minha marca. Gente, eu não estou aqui dizendo que você tem que contratar um serviço meu. Eu acabei de mostrar aqui nessa live ao vivo, como você vai lá no Manual de Marcas, onde está o Manual de Marcas, o link está na descrição aqui. É só você ir lá e dedicar 30, 60, 90 dias de estudo, aprender tudo que eu aprendi, que a minha equipe aprendeu, e você vai estar qualificado para fazer sem precisar pagar R$1,00 para mim. A decisão é tua e você vai avaliar o tempo e o dinheiro, quanto isso vale para você, né? Entende? É simples. Eu sou muito tranquilo para lidar isso. Se eu não acreditasse que você pode registrar sozinho a marca, eu não geraria mais de 900 vídeos. Estou desde 2016 gerando conteúdo aqui. Eu dou a opção de escolha. Você pode fazer sozinho, você pode estudar, te dou os caminhos aqui. E você pode contratar um profissional, a escolha é tua. Só que se você for fazer sozinho, se você ama tua marca, vai estudar o manual de marcas, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não existe milagre que resolva esse problema. O milagre é você dar o devido tempo e estudar para você aprender como fazer a pesquisa da marca. E quem acha o contrário, tudo bem, não tem problema nenhum. A prova é, hoje foram quase 700 registros de marca negados pelo NPI. De alguma forma eu devo estar... Eu não sei tudo, né, gente? Mas de alguma forma, um pouco de verdade tem na minha fala aqui. Beleza? Gratidão, Eliane, por compartilhar aí a tua frustração, os teus problemas com a marca. Isso ajuda outros também a pensar um pouquinho mais sobre como caminhar e ser dono da marca. Delícias da Vovó Débora. Gostaria de acompanhar as petições de um concorrente, tipo, para ter acesso, posso colocar na pesquisa fins profissionais ou acadêmicos? Será que pode colocar esse motivo? O motivo tem que colocar o motivo justo. Entendeu? Você vai escolher o motivo que é lá. Entenda o seguinte. Você está dizendo que vai acompanhar uma petição de um concorrente. Você tem que declarar, de fato, para que você vai usar. Porque você vai marcar lá para poder ter acesso a essa documentação. Gente, o que ela está falando aqui para quem não sabe? Agora, lá no NPI, para você poder ter acesso a um pedido de registro de marca, olhar uma oposição, acessar um processo que é público, você precisa declarar o motivo pelo qual você está acessando. Você tem que entrar com o teu cadastro no NPI, declarar o motivo pelo qual você está acessando, e aí você consegue acessar esse documento. Em uma outra live eu mostrei como fazer isso, tá? Entendam, gente, que isso vai ficar registrado lá no NPI. Então, se você disser motivo diferente pelo qual você está usando, isso pode virar contra você. Ah, eu vou lá, por fim, acadêmico, mas a minha intenção era fazer uma oposição contra a pessoa. Não era acadêmico, era me manifestar no processo. Isso pode... Estou dando uma afirmação falsa. E isso pode ter consequências, ou não, também. Mas, eu estou só alertando aqui. Então, se você vai lá acessar com a intenção de fazer uma oposição contra o teu concorrente, vai lá e coloca. Eu quero consultar porque eu tenho interesse em fazer uma manifestação contra o processo. Ah, é, sou estudante de direito, quero lá entender, avaliar o processo. Beleza? Vai lá, acadêmico. Beleza? Tá? Cabone, trabalho com venda de recursos de registro de marca sim, porém, os cursos que nós tínhamos aberto, todos a gente encerrou eles. Agora, a gente vende mentoria e, em breve, nós vamos lançar uma formação de analista de marca. Os cursos da formato que eu vendia anteriormente, a gente vendeu para 6 mil alunos e a gente parou de vender da forma que a gente vendia. A gente está reestruturando todos os cursos porque eu entendo que eu preciso aprofundar um pouco mais, tá? Então, a gente, em breve, vai lançar. O que a gente vai lançar bem breve agora é o curso de formação e analista de marca e uma mentoria em conjunto. Você pode contratar, se quiser, uma mentoria individual comigo diretamente e aí fala com a minha equipe lá, tem o valor por hora, essa ainda a gente está vendendo e pode comprar a qualquer momento. Mentorias em grupo ou curso, nesse momento, está fechado. Se vocês querem saber mais, estando no grupo do WhatsApp que eu tenho, a gente avisa sempre quando vai ter algum lançamento de curso, mas a previsão é para o próximo mês, eu acredito. Tá bom? Marcos Vinicius, pedidos de marca idêntica, porém em classes diferentes, pode ser aceito? Depende, Vinicius. É uma loteria, tem que avaliar o motivo. Em classes diferentes pode ser aceito, como pode ser negado também, né? Entendeu? Protetor de sonhos. Hoje eu não tenho registrado na classe 44 que era de saúde e nem tenho interesse na área de saúde. Mas vamos supor que eu vejo alguém tentando registrar protetor de sonhos para a área de saúde. E eu disse, peraí, achei interessante, futuramente, abrir uma clínica com a marca protetor de sonhos. E eu boto na minha empresa lá, esse serviço no CNPJ, que eu posso ter uma clínica médica, e eu posso fazer uma oposição contra a tua marca na área de saúde mesmo, que eu não atue. Então tem que ser avaliado cada caso pontualmente. Cada caso pontualmente. De forma geral, o INPI, sim, é viável ter marcas registradas idênticas, nominativamente, em classes diferentes e elas conviverem de forma tranquila. É possível. De regra geral, sim. Mas tem que ser avaliado cada caso para evitar possíveis problemas, porque senão você pode ter problema de ter o processo mais caro que o normal, né? Sempre tem que ser avaliado. Por isso que é importante, tem que avaliar todas essas questões. Clarissa explica. Trabalho também com registro de marcas. Amo muito essa área. Você é um profissional de inspiração para mim. Obrigado pelos conteúdos. Gratidão, Clarissa. Gratidão, querida. Espero que você trabalhe na... Como você trabalha na área, você também busque estudar o manual de marcas. Faça a tua parte. Aprofunde o conhecimento. Porque, infelizmente, a área de registro de marca que eu mais recebo é profissionais que não entendem o negócio, que estão despreparados. E eu espero que você tenha seguido as minhas orientações. Consigo registrar partes de nome já usado no NPI, porém o nicho de atuação é totalmente diferente? Acabei de falar aqui, né, Adam? Parte de nome como marca que já está registrada pode ser inviável, mas tem que avaliar cada ponto. É muito abrangente. Essa parte de nome é um nome comum para aquele segmento, não é? É nicho totalmente diferente? Na premissa básica, poderia. Na premissa básica, poderia. Exemplo. Alfa tecnologia e alfa skate. Consigo? Skate não é marca. Tecnologia não é marca. A palavra é alfa. Primeiro ponto. Vai estudar o exame substantivo, tá? Vai estudar o exame substantivo e você vai ter clareza nesse teu caso. Se você não quer estudar lá, Adam, contrata uma análise de habilidade da minha empresa ou de qualquer outra empresa. Alfa tecnologia e alfa skate, a marca é alfa. Skate é descritivo. Simples assim. Tecnologia é descritivo. Consigo criar só alfa? Provavelmente não, tá? Alfa é uma marca já muito usada. Não sei se tem classe disponível ainda, tá? Muito difícil. Eu analisei há pouco tempo atrás. Muito difícil. Não sei se ainda tem classe possível. E lembrando que alfa não é só alfa. A, L, F, A. Alfa com PH também, tá? É a mesma marca. Enfim. Anagrama teria que depositar anagramas e nome por extenso? Tem que avaliar, tá? Eu, sinceramente, nem sei o que é anagrama, gente. Tem que estudar. Vai ficar para uma próxima live. Eu estou estourando o meu tempo. Tenho compromisso às oito e meia. Na próxima live eu respondo, tá, gente? Já estou respondendo a mais aqui. Boa noite. Em relação ao lugar, a marca quase não tem lá no INPI. Gente, é licenciar uma marca, tá? Tem no manual de marcas, sim. Tem lá a regulamentação certinha. Manual de marcas, Paulo, só estudar lá. Tem lá. Se você quer uma consultoria sobre isso, a gente pode dar para você. Mas se você não quer, manual de marcas, tem lá claramente como se deve fazer para licenciar uma marca. Tem lá quais as responsabilidades do titular. Gente, é licenciar uma marca. O responsável tem toda uma documentação que tem que ser feita. Beleza? Você vai fazer uma licenciamento de marca. Não é alugar marca, tá? Gente, gratidão. Deixa eu trazer mais um pontinho para vocês aqui antes de finalizar. Quem quer ser avisado quando eu estou ao vivo aqui, na descrição aqui tem um link que vai para o meu grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp, gente, tem um grupo bloqueado. A gente não fica mandando mensagem toda hora. Eu só mando, todo dia que eu entro ao vivo, eu ou a minha equipe manda, pelo menos meia hora antes, dizendo, ó, tal horário o Aguinaldo vai estar ao vivo. Eu nunca sei o horário exato nas minhas lives, porque depende da minha agenda, tá? Nunca sei exatamente. Então, se você quer ser avisado, entra no grupo do WhatsApp. O link está na descrição aqui. O mesmo link, você pode falar com a minha equipe, se você quiser nosso assessoramento. Beleza? Praticamente todo dia eu estou aqui. Meu propósito é para todo dia. Alguns dias eu não vou conseguir vir na minha agenda. Mas eu tenho feito aí praticamente de segunda a sexta, todo dia live. Ontem eu não consegui fazer, mas enfim, praticamente todo dia eu estou ao vivo aqui. Já foram mais de 118 lives. Amanhã vai ser 119, tá? Quero ter ajudado vocês. E, gente, registrar a marca não é algo que seja impossível você fazer. Só você precisa fazer a tua parte. Estudar a legislação. Caso contrário, você vai ter uma marca indeferida por falta de conhecimento. Na maioria das vezes é isso que leva a tua marca a ser indeferida. Gente, espero ter ajudado vocês. Quem quiser acompanhar um pouco os bastidores do que eu faço no meu dia a dia, Instagram, Produtor de Sonhos. Mas é aqui no YouTube que eu respondo as dúvidas. Beleza? Lá no Instagram não respondo dúvidas, tá? Dúvidas é aqui no YouTube. Então você já sabe, se está vendo a gravação dessa aula, pode botar nos comentários aqui a sua dúvida, que ela pode ser escolhida para uma próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.